Meus amigos, daqui a pouco ele agora está tomando banho de espuma marroco Aliás, espuma branca, o marro ele não vem Vamos receber daqui a pouco o rei, o rei Roberto Carlos Vamos receber filha abelha, 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 filha abelha Onde andam meus amigos? Que não aparecem mais, será que me abandonaram? E eu fiquei, fiquei na casa Mas eu não ligo, sou eu que ando, conto comigo numa computação Tudo que eu quero, eu consigo, tenho essa sensação Todo mundo, todo mundo Tudo que foi que aconteceu Esse mundo mais bonito Para a moda, o Latin lover Disfarçado de bom menino Brasileiros, marcianos Alô, aí, aia Alô, aí, aia Não me desculpe, não me dá por comigo Que eu tenho uma razão Aquilo tudo que eu tenho uma mala Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô São setentas mesmas armas Antigas, antiga, antiga Você diz que eu sou criança Não, 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 não Mas eu não corro nem perigo Contra comigo numa tortução Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Se não me escutar Cuidado comigo Eu quero fazer Alô, alô, alô Alô, alô, alô 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 Alô Alô, alô Alô Alô, 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 alô Me presta atenção, me deixa falar Me presta ouvir, me deixa falar Me presta atenção, me presta atenção